Capivara, capivara, capivara Ô, capivara Capivara, capivara Sua trapaceira Ah, não, Mel, já era Não Você não ganhou Não Você não ganhou ainda Não 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 Estamos aqui hoje no Responda ou morra Uhul Junto com a Alice Oi, Larinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí, galerinha E olha só isso Esse é mais um daqueles jogos que você tem que responder Com a palavra mais longa possível Ué, cobertura que geralmente Está em hambúrguer Mas tem uma novidade, Mel Esse aqui dá pra responder em português Calma aí, eu vou colocar então Vou botar Vai, Mel É, pão Deixa eu tentar pão Ué Ué Não, mas cobertura, Mel É, Mel Mostarda Mostarda Oh, mostarda foi Mostarda não é cobertura, não É, sim E traduziu pra mostarde, olha E aparece os blocos que vai dar É, então tem muita gente jogando esse jogo Porque é o único que dá pra responder em português, né? É verdade Naqueles outros jogos tu tinha que saber inglês É, era bem ruim E nesse aqui traduz a pergunta e também o que tu escreve, ó Uau Algo que você encontra na pizza Ah, de novo, cara Vou botar azeitona Depende da pizzaria, gente Ó, traduziu pra Oliver Peperoni Depende da pizzaria Teve uma vez que eu não quero nem falar Eu encontrei um almoço Que isso? Que? Calabresa não deu? Eu acho que tu escreveu errado Calabresa Tá, calabresa, pai É peperoni Peperoni é um tipo de salame Calabresa é calabresa Ó, comenta aí embaixo, hein Calabresa ou peperoni? É, comenta aí Qual o seu sabor favorito de pizza? Isso aí E o link do jogo tá aí na descrição do vídeo Já que a rodada é da pizza, né? É verdade Tem que comentar aí o que vocês gostam Depois vamos em um público? É, porque aqui tá só nós três, né? Uma das sete cores De uma das sete cores? Eu sei qual que é a mais longa, gente Ah, não Eu também Eu acho que essa é a mais longa Só que não é a mesma palavra Qual que foi a de vocês? A minha foi Violet Eu botei em inglês e yellow Daí funciona Eu também Funciona, né? A amarela era a mais longa, eu acho Não, mas ia traduzir, né, da tona? Ah, porque daí traduz pra palavra em inglês Ô, gente Nós três votamos e recebemos seis Uh, boa aqui Violet, purple e yellow Verdade E já deixa aí o seu super like também pra apoiar o canal E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí É E não se esqueça também de votar na gente lá no e-best Uau, a gente já tá aí pelo segundo dia consecutivo, né? É, olha Nomei um youtuber de Roblox famoso Eu vou tentar eu mesma, Melzinha Mel Games O quê? Não dá certo Não dá, deve ser só gringo Adiós, Mel Mentira Deve ser gringo Deixa eu pensar em um Não, Mel, você descobriu Vou botar Flamingo Flamingo, detona Uau, deu certo, Aline Eu botei CrickCraft, gente Eu também Quanto que dá mais? Instagram e Snapchat? Instagram dá nove Eu botei Facebook, gente Uh, e quanto que deu? Não sei Oito Instagram é o maior Diz ali em cima, detona Eu vou te passar, Mel E depois a Alice Vai nada Você nunca vai me passar Eu sei as maiores respostas O mestre das respostas Mas tem que responder rápido, né? Ok, um nome famoso no Roblox O nome de um jogo O que é isso? Tu roubou o meu Não, tu tá roubando o meu Não Tchau, Mel Qual que tu botou, detona? Agora que ninguém me ultrapassa Ah Ok, algo que você possa sentar Uau Calma, eu tenho que pensar muito bem Já botei o meu Qual que tu botou, Tis? E vocês, gente? Eu botei cadeira? Eu botei sofá Ah, não funciona, sofá? Você botou colher, detona O que é, sofá? Não, você dá outro Eu já vou te passar, detona A gente vai morrer junto, Mel Olha lá onde é que tá a Alice Não Vai subir oito blocos, alto, já era Alice trapaceira Esporte famoso Que é jogado em equipe Isso traduz Ó, traduz Gostei Falta Eu ganhei nove letras Porque traduziu pra Bumbo Bumbo Alguma coisa Bumbo? Ah Bumblebee Toma Bumblebee Eu botei águia Eu botei O que? Não Cegonha Meu Deus Capital da Europa Gente, eu sei essa Capital da Europa O que que? Uma capital na Europa Calma De qualquer país Eu não sei, calma Hoje da França Gente, eu esqueci a maior Então botei a outra Paris Eu só sei Paris Eu só sei Paris Não A maior que me ensinaram Só que eu esqueci, gente Dá dez, eu acho Ai, é o meu último Vai subir nove blocos Eu preciso de uma palavra com nove É Bruxelas Bruxelas Calma, cores? Comenta aí embaixo Se você sabe É Da onde é a capital de Bruxelas Purple Black Ah, não Orange Já era, meu Não A meu sobreviveu Eu não me afoguei Eu não me afoguei Expirando É o meu cabelo novo, gente Tá dando superpoderes, ó Pra quem quiser comprar lá na minha loja O link tá aí na descrição do vídeo É, lojinha na descrição Deixa eu ver Vai, meu, vai América Isso não é um país Eu sei, mas eu esqueci todos com a Austrália Ah, Austrália, Tiz Não Cara, esse jogo foi feito por um estadunidense É, eles botaram a América como um país América é um país Gente, só pra esclarecer, ó Sejam brasileiros inteligentes América é o continente, hein Os Estados Unidos não se chamam América, não Sim É Vamos lá no público Bora lá Vamos Uhul Vamos lá Uhul Agora a gente tá contra várias pessoas Uau Ok, calma aí Natural Opa, quase que eu falei Eu vou roubar o da Alice também, gente Eu sou o roxo, Mel Você deve ser o rosa Foi Foi 23 blocos O meu não deu Não é natural desastre Natural desastre Survival É Ah, é tudo junto É separado É separado Opa, é rosa Uhul Olha, por que que eu sou marrom? Acho que é pra combinar com o meu coelhinho marrom, olha É A Mel tá com a cor da caquinha Para Isso é bullying A gente tá trocado Mel, tu tá com a minha cor de Mafoldo E a Alice tá com a minha E o pai tá com a minha Eu tô com a da Alice Olha aqui, o meu bugou O meu personagem Eu tô quase caindo Estação do ano, não, né? Eu não sei, tu vê Tipo, chuva Ah, botei chuva Chuva, chuva Ah, calma aí Tempestade Ensolarado Parece que o coelho detona Tá aqui, né? Pra competir, gente A gente tá no mesmo Na mesma altura, nós três Nós três Olha lá embaixo, pessoal Eu vou botar queijo mesmo Ah Eu botei uma bola O bom é porque Eu não sei escrever em inglês, né? Daí em português já traduz Uau O que é isso? A Ingrid tá A Ingrid tá cumprindo tempo Não, Ingrid O que é isso? A trapaceira Ingrid, sua riquinha Ha, ha, ha Seu desleganta Roubou minha Meu orange Eu? Todo mundo roubou Jacaré não vai pro céu Porque tem a boca grande Ha, ha, ha Nada a ver Entendi nada Eu lembrei desse ditado Ela ficou ali contando vitória Das palavras que ela usa A gente tá copiando Orange Ha, ha, ha Smartphone Eu, eu botei cell phone Eu botei televisão Dá o mesmo que smartphone Uau E eu ainda tô na frente do Detona, ó No meio vegetal popular Ahn Oxi Como é que se escreve brócolis? Uau Eu não sei como escreve E eu botei brócolis Ah, não deu tomate E agora, Pedro? Tem que botar o acento meu É tomato Tem que botar o acento meu No brócolis Ah, não sabia Eu vou na minha Que é melhor, gente, ó Vai então Facebook Facebook, Detona Ué, Instagram Tem mais letra Tem Uma a mais Ah, fi Ó, lá vem o outro Pagar tempo extra Quem tá pagando? Lá embaixo O super saiadinho Cara, tu já pegueu Aquele aparelho Mergulha na água aí, ó Pula aí Detona Não fale isso pros outros Pula, pula 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 Detona Incentivando o mal Um dia da semana Vandinha Vandinha Vandinha, gente Ontem não deu Tu botou Vandinha Ela botou Vandinha Ela botou Vandinha Acabou o tempo Alô, posso errar essa Ô Mel, pra botar Vandinha Tem que botar em inglês É, Wednes Day É, Wednes Day Wednes Day Ei, se a gente escreve Por que que a gente tá escrevendo em inglês? A ideia é escrever em português Pra ver se funciona Para de escrever em inglês Ok, ok Alice botou Vandinha Nomei algo que você encontra na pizza Eu botei Vandinha É Opa Peperoni Como é que você escreve peperoni? Não sei Azeitona não é muito bom Como é que você é? Não, Mel Peperoni com dois P Cara, eu botei amarelo em português E não foi Daí eu botei yellow e foi Ô Mel, Mel Olha a minha dancinha da vitória Ah, já tá pensando que vai ganhar É, tá pensando que vai ganhar? Tô Uh, nove blocos Eu botei Austrália É o país do memo Eu botei o país do memo Argentina Eu botei Austrália também, gente Tu enviou uma com sete, Detona Ih, vai perder, ó Vai perder, gente Tô lá em cima Tu botou o que, pai? Não, antes daquela Ingrid ali ser afogada, gente Nossa Não sei não, hein Ao menos ela eu vou ganhar Não sei não, Detona Vou ganhar, vou ganhar Acho que você vai perder, hein Não Em último lugar Faz parte do nosso sistema solar Esqueci o nome Eu esqueci o nome de tudo agora Nossa, eu tinha esquecido o nome de tudo Eu tenho um bom Qual que a Ingrid botou? Cara, ela me passou Ela botou Hummingbird Hummingbird É Corte de cabelo natural Oh, Detona, você, ó Já era E a Ingrid também Aff, acertei uma, acertei uma Tô vivo, tô vivo A Ingrid e o pai vão ir Ah Os dois caíram Não Somos só eu e você, Alice Você sabe que eu vou ganhar Ah, deixa eu ver O animal popular Ah Ah Cachorro Ah, mas aí tem que ser a letra em inglês Camelo, camelo Capivara, capivara, capivara Oh, capivara Capivara Capivara, capivara Sua trapaceira Eu vou ter capivara Ah, não, Mel Já era Não Últimas palavras, Mel Últimas palavras Você não ganhou Não Você não ganhou ainda Não 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 Tchau, tchau Eu tô na bomba Tu também tá na bomba Eu tô todo mundo na bomba Tchau, Alice Não Oh, Deus Ops Não teve vencedores, Alice Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, galerinha